Olá galera, as pessoas estão bem, estão ótimos, então eu vou fazer uma live para você. E aí, gente, é o Kim Rosenberg aqui. E aí, gente, é o Kim Rosenberg. E aí, gente, é o Kim Rosenberg. E aí, gente, é o Kim Rosenberg. E aí, gente. 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 Obrigado. 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 E aí 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 E aí